E nesse vídeo mais um bate-papo sobre Fortnite para Android E se você está afim de conhecer um canal novo, vou deixar na descrição o link do meu novo canal Para você que gosta bastante de Android, provavelmente você curte apps, curte smartphones diferentes para Android Então dá uma olhada nesse canal, o link está aí embaixo Se você curtir, se inscreve lá e ativa o sininho para poder receber as notificações E já estamos quase no meio de junho e até agora nada do Fortnite ser lançado para Android Pelo menos em uma versão beta Eu trouxe alguns vídeos falando a respeito disso Eu vou deixar aí o link do último vídeo que eu falei sobre o beta aí na descrição Eu vou deixar também alguns links aí, por exemplo, quais aparelhos vão rodar ou não vão rodar o Fortnite Como fazer o pré-registro, está tudo aí embaixo para você que quer já ir se preparando No último vídeo eu falei a respeito da versão beta do Android Saiu um rumor de que poderá sair uma versão até o final do mês Ou pelo menos, quem sabe, no começo do mês de julho Um beta fechado, e aí quem fizer o pré-registro já recebe um convite, talvez Para poder fazer o cadastro no beta fechado e começar a brincar, começar a testar Para quem não viu, hoje saiu a versão do Fortnite para Switch Eu sei que muita gente deve ter, sei lá, hateado, ficado com raiva Poxa, saiu para Switch e não saiu para Android Quantos milhões de aparelhos Android existem no mundo? Sei lá, eu vi uma vez que o número de usuários de Android é tipo um bilhão É um negócio absurdo E o Switch é uma plataforma que não tem tudo isso Apesar da plataforma ser bastante popular no momento Eles venderam bastante, em um ano quase 20 milhões de unidades É coisa para caramba para um console E mesmo assim, não é uma base maior do que a base de usuários do Android Então provavelmente muita gente ficou com raiva Poxa, saiu para Switch e não saiu para Android É, inclusive, para quem não viu, saiu hoje o Fortnite no Switch Teve o evento da Nintendo na E3 Eles anunciaram o game, né? Todo mundo já sabia que ia sair Mas não sabiam quando E hoje foi liberado Se você tem um Switch, é só entrar na loja do seu console e baixar o game É bem interessante para quem tem um console E por que não saiu para Android ainda? Basicamente porque o Android é bem mais complicado Já falei a respeito disso várias vezes Se você pegar o iOS, é muito mais simples O iOS, ele é um sistema próprio da Apple Ela não depende de ninguém E ela tem o seu próprio hardware O próprio hardware, o próprio software É muito mais simples Ela faz tudo para os seus aparelhos E a compatibilidade é muito mais tranquila Coisa que não acontece no Android É um aparelho... O aparelho não, é um sistema que é muito bom e tal Mas existem diversas modificações, personalizações Diversos aparelhos que rodam o Android Então você conseguir deixar um game otimizado para tudo isso é bem complicado É bem complicado mesmo Então é basicamente por isso que o game está demorando mais do que as outras plataformas Já saiu para PC, já saiu para Xbox, PS4, agora o Switch Já saiu para iOS e o Android, que é a plataforma mais popular de todas essas Até agora não saiu E basicamente é por isso É muito complicado você desenvolver um game Aliás, o game não foi desenvolvido do zero para o Android Mas você adaptar um game para a plataforma Android Justamente pela quantidade de dispositivos, variações do Android Então é bem complicado Mas esperamos para uma versão beta pelo menos no final do mês, começo do mês que vem Vamos ver, tomara que chegue Para acabar logo com essa ansiedade de todo mundo E se você cria um canal no YouTube? Ah, eu criei um canal de jogos de Android Jogos de iOS Eu criei um canal de dicas de Android E eu não sei como fazer certas coisas Questão de edição de vídeo Fazer thumbnail, fazer capa do meu canal Pelo celular Eu tenho dúvidas Eu tenho receio de como é que eu faço isso e aquilo Então dá uma olhada no curso Criando Vídeos pelo celular O link está na descrição